O Zé Veras e Luís Candeias venceram a 11ª edição da Taça de Portugal de Skysurf. Ao final deste Diário da Manhã, fica agora com algumas imagens dos céus de Évora, onde decorreu esta última prova da competição. Até amanhã, tenha uma excelente quarta-feira. Até amanhã. Legenda por Sônia Ruberti